O gin é uma bebida destilada produzida com cereais e infusão de zimbro. Teve origem no século XVII nos Países Baixos, mas fez sucesso mesmo a partir da Inglaterra. Por isso, hoje nós vamos trazer algumas receitas de gin com um legítimo gin ingleso, Bulldog, com 12 ingredientes aromáticos. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? O Paulo do Bar Temático é um barman aqui de Foz do Iguaçu, é um profissional da área e vai trazer, então, cinco receitas com o nosso Bulldog. Vamos lá, Paulo. Primeira receita. Então, a primeira receita a gente já vai direto para o clássico, né? Porque o Bulldog, ele pede isso. É sempre muito gelo. Você coloca aí algumas folhas de louro, coloca aí uma casca de limão também, que é super bacana. E aí a gente vai usar o gin, o gin Bulldog. Usa um 75 ml. Esse dosador que ele está com 50, uma dose e meia de gin. Água tônica. E já está pronto o primeiro gin tônica. A segunda receita é bem legal, bem bacana. É sempre bastante gelo, né? Envolve aí gengibre. Gengibre. E morango. Morango. Gengibre e morango. Bastante gelo, umas três lâminas de gengibre. O morango você corta também fatias aí de morango. Tem um visual fantástico o morango. A receita para esse volume aqui vai ser sempre 75 ml também. E água tônica. Muito marcante aqui o gengibre. Fantástico. E agora a terceira receita. O que você vai usar? O gin tônica, por muito tempo, ele foi tomado assim. Claro que depois, né? Aparecendo tudo isso e pediu-se isso, né? Tudo. Todas essas especiarias, essas frutas. Mas o clássico, como sempre se tomou o gin tônica, era bastante gelo também. Na borda, uma fatia de limão. E você usava o dosador. 75, para esse volume, 75 ml de gin e água tônica. A pessoa que estava apreciando o gin tônica, ele tinha essa decisão de colocar ou não o limão dentro. Isso aqui, por muito tempo, se tomou assim. Está aqui. Clássico do clássico. Super refrescante. Refrescante. Tem mais. Vamos lá para o nosso gin tônica com algumas especiarias. Você pode estar usando aqui um pau canela. Pau canela pau aqui. E é bacana assim que ele solta muito o aroma. A pimenta rosa calabresa, como o pessoal chama, é bom não colocar muito. Esse tanto aqui está ótimo. O nosso alecrim aqui, nosso amigo alecrim. Chama aqui. 75 ml de gin. E vem a tônica. Bom, e agora a quinta receita. A gente poderia ficar aqui o dia todo trazendo receita de gin, tá? Com essa gama aqui, com essa opção fantástica que a gente está tendo aqui de especiarias e frutas, né? Daria para fazer muito mais do que sim com receitas. Vamos lá para a tangerina. A tangerina fica bem bacana também. Vamos usar aqui uma especiaria também bem bacana. O anis. Aí você coloca aí umas 4, 5 estrelados de anis, né? 75 ml de gin. Sempre água tônica. E depois de 1 minuto e meio, 2 minutos, o anis acaba aromatizando, envolvendo mais o gin, né? Hum, gostei do aroma, inclusive, da fruta. Da fruta. A tangerina, né? Isso, a tangerina. Muito bom. Bom, existem centenas de receitas, a gente só passou 5, mas você percebeu, né? Você pode brincar aqui com vários ingredientes. Ervas, frutas, especiarias, enfim. Agora, tem uma coisa importante. Por que que não é bacana, Paulo? Por que que não é legal espremer limão ou colocar algum tipo de suco no gin? A sugestão é que você monte ele e não esprema fruta, nada, para não alterar a qualidade de um gin. Esse gin, o gin Bulldog, é um gin fantástico. Essas especiarias, frutas, é só para complementar o aroma, a qualidade do gin. É mais para aromatizar, para dar um realce na bebida e para não tirar a característica principal do gin. Do gin, legal. Paulo, valeu? Obrigado. Parabéns. E não esqueça, o Bulldog, que é um legítimo gin inglês e outros, de outras partes do mundo também, você encontra tudo no setor de bebidas do Shopping China. Até a próxima. Tchau. Tchau.